Lopo, lopo, se essa mulher tivesse afim de tu, meu, pode crer que há muito tempo ela já tinha ficado contigo. Ô, Gerião, eu fico revoltado, cara. Eu não entendo a Clarice. Eu sou um cara super boa pinta, rico pra cacete. Mas e aí, e agora? Qual vai ser? Tu vai deixar barato, compadre? Ela vai pagar o preço mais caro do mundo. A Clarice vai ficar sem a filha dela. Prova de amor.